Quando quiseres. Aí grava, aí já tá. Tamo gravando. Gente, eu e esse lindo aqui, desse lado aqui, esse maravilhoso, a gente acabou de bater um papo. Ah! Ele é o nosso convidado no podcast O Que Te Move? Gabriel Malu. Ó, será que a gente dá uma prévia, Gabi, do que aconteceu? Ai, dá um gostinho, vai, vai que as pessoas se interessam mais. Qual foi qual foi o seu ponto favorito, assim, da nossa conversa, Gabi? A questão de o antes e o depois da minha vivência em Nova York, eu acho que foi interessante pra mim refletir sobre isso. O que que mudou em mim? Como artista, como ser humano, acho que essa questão de esperar muito uma coisa e viver outra e entender que essa outra coisa, na verdade, era o que você deveria ter vivido, ou que você estava pronto pra viver. Achei que a gente foi pra lugares espirituais até, e humanos muito legais, partindo das questões artísticas. Eu gostei muito. que delícia, eu amei. E eu acho que, eu amo falar sobre espiritualidade, né? É muito louco, eu acho que espiritualidade tem tem muita coisa ali que nos ajudam a entender o não entendível. Se é que eu me fiz entender agora. Eu entendi. Não é que vai te dar respostas, até porque eu acho que a resposta é o que menos interessa. O mais interessante são as perguntas que a gente faz, né? Exatamente. Ah, eu acho que não tem mais como negar, né, Léo? A gente já tá muito a gente já tá muito cheio de informações e recursos e formas e eu acho que agora a gente tá no momento humano de volta pra dentro. Então, falar de espiritualidade se faz meio que inevitável pra falar de vida. Porque na prática né, já é 739 739 mil ideias novas por minuto, assim de como a gente pode viver a vida melhor quais as práticas melhores quais as a alimentação melhor qual o melhor modo de vida um trabalho melhor mude de trabalho invente seu trabalho agora é online mas e volta pra dentro porque a gente vai se focando eu pelo menos se não fosse espiritualidade eu ia tá e aí e meu Instagram como tá e meu e qual post que eu vou fazer hoje o que eu tenho que fazer e como que eu vou vender e essa próxima aula e os alunos e o valor é é muita informação não e eu acho que nós como artistas a gente tá muito conectado com espiritualidade porque no fim das contas somos instrumentos desse dessa né somos canal né é canal a gente tá ali só a gente tá transferindo não é transferindo é translating traduzindo traduzindo somos tradutores somos canais e aí as pessoas buscam na arte justamente esse desafogar né ai meu Deus que alívio existe existe esse outro lugar é acho que é a nossa missão mesmo né eu acho que trazer é trazer reflexões trazer as perguntas né como você falou é trazer é é um alento no coração trazer algum alívio eu acho que é a nossa missão assim e não tem muito como a gente fazer isso se a gente não estiver conectado fazer de verdade sabe eu acho que a gente acaba acaba a gente se perde também então eu acho que né nas práticas nas escolhas é muita informação é muita opção e qual trabalho fazer com qual público eu quero falar qual qual é é o gênero de teatro que eu quero fazer eu quero fazer televisão eu quero fazer teatro eu quero fazer tudo isso tá conectado com uma verdade que é só nossa tipo ninguém aí fora vai me dizer se eu devo aceitar essa peça ou aquela peça só eu vou saber eu tenho exemplos que podem me ajudar mas que história eu quero contar e como eu vou chegar na plateia depende do que eu tenho pra dizer então a gente nosso trabalho é uma grande bigorna muitas das vezes porque a gente tem muitas confusões porque somos seres humanos né mas a gente precisa fazer escolhas que tenham a ver com o que a gente vai entregar também tem um a ver com o que a plateia precisa ouvir o que o mundo tá precisando agora ah eu tô ótimo o mundo tá uma merda então vamos falar um pouco sobre essa merda vamos tentar trazer alívio para as pessoas que estão numa situação que precisam ouvir algo já que sei lá se talvez você esteja bem você tem amigos e quem não tem vai lá trocar ideia com a galera que não tem amigo também enfim como é que eu posso contribuir né como é que e também que é uma bandeira que eu levanto que é somos únicos não tente imitar as pessoas imitar em forma de inspiração eu acho que é válido sabe se inspirar ou buscar a imitação como o caminho para encontrar o seu lugar né quando você não sabe por onde começar começa imitando alguém que você admira e a partir dali você vai descobrir o seu próprio caminho mas é descobrir o que é que só você tem como é que você conta a sua história dessa maneira única que só você pode né a sua digital é sua não é de mais ninguém e isso que é rico né gente eu falo muito sobre isso nas minhas aulas inclusive eu acho que tem uma coisa de a gente precisa como artistas e na verdade como seres humanos na verdade seguir esse paralelo que seria esse caminho do meio mas esses dois pontos onde existe uma galera que já fez e a gente não pode desconsiderar um bando de exemplo do que já aconteceu mas e aí quando o autoconhecimento caminha junto aí que a gente transforma né a gente é muito difícil você fazer uma coisa que nunca ninguém fez só que qualquer coisa que você fizer nunca ninguém fez porque quem tá fazendo é você não aquele por mais que seja a mesma ação só que quando você faz desconectado do seu autoconhecimento vem sem verdade e aí fica puramente imitação mas quando você tá sei lá se você tá reproduzindo uma coreografia por exemplo que já foi montada em zilhões de países ela pode ser sim só uma cópia e não comunicar nada além de nossa como eles são bons ou ela pode contar uma história com os mesmos passos se você tiver conectada com quem você é dançando aquilo eu conversei uma vez sobre a questão do fanatismo com os alunos meus e até numa live que eu fiz aqui com a questão do lance do Sandy Júnior que eu falo também no nossa conversa que tem a ver com um insight que eu tive quando eu conheci os dois trabalhei com os dois e comecei a conversar com eles e falar de coisas de dança blá 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 e fala cara é muito o tanto que eu fui fã deles tem a ver comigo não com eles então tem uma coisa de a gente quando é muito fã de algo ao invés de ir pro deslumbramento de preciso tocar essa pessoa de qualquer jeito tem um lugar muito mais legal que é o que essa pessoa tá mostrando sobre mim que eu tô aprendendo se eu gosto muito dela então eu vou conhecer mais dela pra entender que putz esse é o tipo de música que eu curto ou esse é o discurso que eu queria defender na minha vida ou eu acho que tem uma cópia de postura mesmo que acaba não virando mais cópia vira um autoconhecimento quando você é muito fã de alguma coisa agora se você é fã só pra babar ovo aí não tem graça porque aquela pessoa nem sabe que você existe aquela pessoa sabe assim aquela pessoa tem a vida dela que não é aquela que tá na frente da câmera então vai ser sempre uma desilusão a gente ser fã das coisas que são intocáveis e a coisa vira tocável vira palpável quando a gente entende que é da gente que a gente tá falando não da pessoa que são as frustrações que a gente conversou também falamos de frustrações não é porque você acaba se frustrando por algo que você criou dentro de você o seu ídolo não tem nada a ver com isso gente ele tá lá vivendo a vida dele se expressando do jeito dele agora a imagem que você criou e depois a frustração dele não corresponder aquilo aquilo que você criou é um problema seu exato como tudo na vida é esperar a ligação que não veio é a resposta de whatsapp que não chegou tudo isso são expectativas que a gente cria em cima de outras vidas que a gente não tem como ter controle e isso gera frustração essas grandes expectativas de eu queria que a pessoa tivesse me falado eu te amo igual eu falo pra ela e vai dar ruim vai dar ruim porque não vai ser igual um ponto que eu gostei muito da nossa conversa Gabi foi quando a gente descobriu mais lá pro final que a gente tem essa coisa em comum de gostar do precipício né do vazio do desconhecido de cada trabalho de trazer novas perguntas novas questões o expandir expandir o seu olhar expandir a sua escuta pra esses corpos que estão na minha frente pra essa história que se apresenta e como é que eu vou organizar tudo isso pra que a plateia possa desfrutar do melhor entretenimento possível né é uma delícia é muito bom falar sobre isso porque a gente renova na gente essa fé no presente no novo a gente muda o tempo todo não dá pra ser não dá a gente tem que curtir o vazio tem que curtir porque senão você vai ficar enchendo de asneira a gente não tem como encher o tempo todo de coisa se tá enchendo o tempo todo de coisa tem coisa que não precisava estar aí provavelmente desapega desapega meu amor deixa eu ir embora entendeu não te pertence total ai que delícia que saudade queria tanto que você falasse aquilo que você falou depois da nossa conversa ai óbvio tenho que falar enfim falei nem sabia se tava sendo gravado ou não foi um depoimento amigo mas as pessoas tem que saber te agradecer sempre o tanto que eu me senti ouvido batendo esse papo e eu acho isso muito importante e como eu te disse já mas eu tenho ouvido muito o que te move os episódios do que te move e tem me movido muito e ai eu sendo o entrevistado hoje eu entendi o porque que me move tanto porque é de fato um diálogo não é um bate papo de perguntas prontas onde você segue o seu roteiro no matter what não você de fato ouve o que eu tô dizendo e eu disse coisas nesse podcast que por exemplo nenhuma live que eu dei nessa quarentena inteira falando um pouco sobre mim ou sobre a minha carreira eu falei porque não tem a ver com um roteiro de perguntas que você achava que as pessoas queriam ouvir de mim ou que você não tem a ver com você deu o start e ai foi um bate papo e as suas perguntas são inteligentes então eu eu me senti refletindo sobre assuntos que há muito tempo eu não pensava dessa maneira sabe então parabéns eu fico é muito lindo de ver eu acho que você devia apresentar TV você devia apresentar você devia apresentar programas em outros lugares porque você é um puta apresentador e eu não esperava achava que você ia ser mais bagunceiro eu gosto da bagunça também faz parte tem que ter bagunça mas ó eu aceito de coração tudo que você falou todo esse amor que você depositou em mim eu aceito se é verdadeiro ou não eu não sei mas eu aceito é 100% verdadeiro até porque isso começa com o dia que a gente se falou e você falou ai queria tanto fazer um negócio e eu pensei gente essa ideia é brilhante e ela é tão simples tipo você tem que fazer e esse seu negócio tá virando uma coisa que pô é um alívio pra mim às vezes parar pra ouvir só os depoimentos das pessoas que passam por aqui tanto por ouvir depoimentos de não artistas e a gente fica muito na nossa bolha por muito tempo e é muito bom ver as experiências de vida de outras áreas isso também expande quanto me inspirar pelos artistas que passam por aqui muitos que eu conheço e amo e muitos que eu não conhecia quase nada e por essa sua condução tão generosa tem muita generosidade nas perguntas e no diálogo que você propõe a conversa é sempre gostosa então quando eu ouço também eu não acredito quando acaba eu falo gente já acabou e fazendo hoje foi igual foi tipo ai a gente tá falando há 5 minutos não uma hora enfim nossa quando chega assim Gabi obrigado mas já quando você fala o que te move eu falo não é o momento é o momento parabéns mesmo obrigado meu amor e qualquer pessoa que estiver vendo isso ouça o meu e ouça todos os outros ouça porque vale é muito gostoso é muito é muito inspirador bom quem disse isso foi Gabriel Malux tá aqui gente vocês não podem deixar de conferir o trabalho desse menino que é maravilhoso tá é tudo muito especial feito com muito amor com muita escuta é uma pessoa é um artista muito conectado com o que faz e que tem muita paixão pelo que faz ele doa a vida dele pra arte que ele faz e isso não são não são muitos que tem essa sensibilidade hein é difícil é difícil e esse menino aqui ó é de ouro vocês não podem perder continue com a gente podcast o que te move se você gostou e assiste lá e escuta a gente no Apple Podcast você pode deixar lá as estrelinhas deixar um comentário bonitinho pra gente pra dar aquela impulsionada no canal eu tô eu acho que esse vídeo vai pro YouTube vai pro IGTV enfim eu ainda tô aqui ó work in progress a gente tá aqui em progresso eu tô descobrindo eu tô descobrindo ainda a gente tá descobrindo Gabi que lindo que lindo é o processo aberto isso obrigado meu amor obrigado você amo você de coração muito feliz com a oportunidade um beijo tchau tchau